O que é que vai-te assim? Achas que vou mal? Não, mas podias ter feito alguma coisinha, não? Não, eu para mim nem ia. Estás nervosa? Um bocadinho, normal, não é? Vai correr bem. Achas? Não sei nada. Se for para lá com essa atitude, não, não é? Claro que não gosto de atitude, mas estou nervosa, é normal, mas... Não sei, faz como quiseres. É nossa! Obrigado.